Tá com feijão sobrando aí? Bora fazer essa receita que nunca mais vai ter feijão sobrando no seu congelador. Olha só! O ideal, gente, é o feijão não ter muito caldo, tá? Você escorre um pouquinho desse caldo, a gente precisa dele mais dos grãos. Uma colher de café cheia de sal, de cominho, de páprica defumada, pimenta do reino, meia cebola picada, três dentes de alho picado, suco de meio limão, tenho aqui bacon picado, tá? Estou usando 100 gramas de bacon e meia linguiça calabresa picada. Claro que a gente vai colocar um cheiro verde, eu estou usando aqui a salsinha apenas, meia xícara de farinha de rosca e meia xícara de farinha de trigo. Não tem segredo, a gente só precisa mexer bem, tá? Como eu tinha um feijão que tinha um pouco de caldo, eu vou precisar de um pouco mais de farinha, tá? Então vou colocar um pouquinho mais de farinha de trigo. Aqui, até formar uma massa mais firme e enxuta. Pessoal, o ponto da massa, ela começou a soltar aqui do fundo, ó, desprender, tá vendo? A gente já tem aqui a nossa massa pronta. Eu tenho aqui um moldador, é assim que chama? Acho que chama moldador. Se você não tiver, não tem problema. O que você pode fazer? Você pode espalhar todo ele na assadeira e com um copo cortar, tá? O seu hambúrguer. Vamos colocar aqui uma colherzona da nossa massa. Vamos apertar aqui, ó. E aí a gente vai tirar ela daqui. Olha só que bonitão que ficaram os nossos hambúrgueres. Eu vou fritar e você pode fazer ele na airfryer também. Do jeito que ele tá aqui, você pode empilhar com plastiquinhos, congelar por três meses. Então pode assar, pode na airfryer e pode fritar do jeito que eu vou fazer agora. Vamos lá. Frigideira quente, um fio de azeite e bora colocar o nosso bichão aqui. Gente, olha só. Olha que bonitinho que ele ficou. Olha essa crosta. É igual hambúrguer de verdade, tá? Não que isso seja de mentira, mas não é um hambúrguer de carne. Tá ligado? Ó, que gostoso, hein? Gostoso demais, demais, demais da conta. Deixa ele ficar bem assim, torradinho, tá? Pessoal, nossos hambúrgueres aqui já estão prontos. Lembrando, você pode colocar ele na airfryer, pode levar ele pra assar também. Eu prefiro ele assim na frigideira, que ele forma essa crostinha e fica bem crocante, tá? Olha só. Que delícia esse hambúrguer. Com bacon, calabresa. Nossa. É muito bom. Come com uma saladinha. Um arrozinho. Um ovo frito. Come com um pão também. Nossa. Rende, viu, meu povo? Rende. Um beijo. Um beijo. Um beijo. Um beijo. Um beijo. Um beijo.